Afinal de contas, quais os impostos deve-se recolher na engenharia? Se você é um engenheiro, trabalha como autônomo ou como pessoa jurídica, quais os impostos você deve recolher? É sobre isso que vamos falar. Fica até o final. Meu nome é Eduardo, eu sou contador. Aqui nós somos especialistas na área da engenharia em redução tributária, abertura do CNPJ. Então temos conteúdo relevante aqui para você. E já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos sempre em primeira mão. E se você precisar de assessoria profissional contábil para redução tributária, regularização do teu negócio, a decisão do vídeo tem os nossos contatos, chama lá pelo WhatsApp, que nossa equipe vai te orientar. Legal? Quais os impostos devo pagar na engenharia? Pessoal, são coisas que a gente tem que ir por partes. Primeiro vamos falar sobre o engenheiro autônomo e sobre o engenheiro PJ. Como engenheiro autônomo, quais os impostos você deve recolher? Para a Receita Federal, você tem que recolher o imposto de renda. Você trabalha como engenheiro autônomo, você pode estar sujeito a recolher até 27,5% de imposto de renda. É uma carga tributária muito elevada. E além disso, você ainda é obrigado a recolher os 20% para a Previdência Social, para o INSS, porque é obrigatório o autônomo fazer o recolhimento desse valor sobre os seus serviços prestados todos os meses. Então, essa é a carga tributária do engenheiro autônomo, pessoa física, beleza? Agora, o engenheiro autônomo que trabalha no Simples Nacional, perdão, o engenheiro PJ que atua no Simples Nacional. Você abriu um SMPJ para engenheiro e você enquadrou a sua empresa no Simples Nacional. Quais os impostos você vai pagar? No Simples Nacional, para o engenheiro que fatura até 15 mil reais por mês, ele vai ter que recolher o equivalente a 6% de imposto no Simples Nacional, que é uma carga tributária muito reduzida comparado ao pessoa física. E você tem que pagar também o equivalente a 11% de INSS, que é muito menor do que os 20% lá atrás. Porém, no caso da pessoa jurídica do Simples Nacional, os 11% do INSS não é em cima do faturamento bruto, como é o caso da pessoa física. Nesse caso, você tem que contribuir no Simples Nacional com INSS de 11% em cima do seu ProLabore, que é o salário que você tira todos os meses da empresa. Não é lucro, é o salário. Aí você vai pagar 11% em cima disso. Beleza? Agora no lucro presumido, que é uma outra tributação. Quanto você paga como engenheiro lá? É um SMPJ, no lucro presumido, você vai pagar uma carga tributária que varia de 13,33%, podendo chegar até 16,33%, dependendo do teu município. Por quê? Essa diferença entre 13,33% e 16,33%, ela é justamente sobre o ISS, que é o Imposto Municipal. Porque tem cidade que cobra 2% e tem cidade que cobra 5%. Então, 13,33% até 16,33% no lucro presumido para engenheiro. Então, o contexto da obra é esse. Esses são os impostos que você tem que pagar como engenheiro na engenharia. Agora, tem que analisar qual é o mais vantajoso. Se é você ficar como pessoa física, que na minha opinião não tem nenhum sentido, você ficar como autônomo, que vai pagar muito mais. Você pode iniciar como pessoa jurídica, ali no Simples Nacional, pagando 6%. Essa é a melhor recomendação para quem fatura ir até 15 mil por mês, por exemplo. Então, assim, esses são os caminhos. Agora, cabe você ter uma consultoria especializada para te orientar e escolher a melhor opção. Nós aqui somos especialistas nisso. Se quiser ajuda profissional, na decisão do vídeo, tem os nossos contatos. Chama lá. Se for alguma dúvida, comenta aí também. E se você gostou desse vídeo, pessoal, e você acha que esse vídeo é importante, você puder compartilhar com seus amigos de faculdade, e seus colegas engenheiros, vai ajudar uma informação boa a ser propagada e ajudar outras pessoas a reduzir seus impostos. Legal? Grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau.